quando a gente é objeto de um processo dentro de uma administração, de uma gestão pública você sabe que vão ficando rastros documentais, ficavam rastros documentais analógicos um memorando numa unidade, um ofício num outro setor, uma declaração numa outra subunidade se aquele processo subisse eu conseguia tentar reconstruir aquele cenário dentro da mesma instituição agora, onde é que estão todos os documentos num processo digital? todos num único lugar, todos num único storage, num único CPD você não passa mais na secretaria para ficar com a cópia pegar a cópia que a secretaria salvou num pendrive porque aquela cópia não serve de nada, aquela cópia quebra da cadeia de custódia ela pode exportar e botar no HD esquerdo, não vale de nada porque ela pode ter exportado e mudado a string e não tem requisito arquivístico nenhum não vale como fonte de prova então, olhem, não serve de nada se esse ambiente que está mantendo essa única cópia não tem requisitos não serve de nada porque eu posso alterar esse sistema, esses documentos daqui a 100 anos a hora que eu bem entender eu posso mudar amanhã a vida de vocês eu posso mudar daqui a 10 anos um processo que foi arquivado, que vocês foram objeto, um PAD um inquérito, não uma sindicância intercurativa, um inquérito que é punitivo eu posso mudar a vida de vocês vocês vão ficar surpresos, vão dizer que não, mas não foi isso mas não, o que vale é o que está aqui se vocês estiverem próximo ao fato, vocês conseguem recuperar testemunhas e se defender se vocês estiverem afastados do fato, isso é um princípio do crime cibernético a gente comete o crime cibernético e se afasta do fato que ele se torna perfeito se você estiver afastado, talvez você não consiga mais as testemunhas talvez você não consiga reconstruir aquele cenário e aquele crime é perfeito é esse cenário de segurança jurídica que a gente está vivendo então essa é a argumentação do Estava Noves que é perfeita não basta ter o e-mail, não basta o arquivo da mensagem em si se eu não tiver cadeia de custódia, se eu não tiver os elementos intrínsecos e extrínsecos quando eu falo elementos intrínsecos e extrínsecos, eu estou falando de diplomática a ciência que estuda a autenticidade dos documentos digitais que documenta, que registra, que contempla cadeia de custódia conceitual garantir, cuidar o documento e cadeia de preservação que documenta os acontecimentos, que registra então não basta só a ideia conceitual não basta só eu dizer que, olha, eu cuidei que do meu sistema que produzia processos eu fiz a transferência e o recolhimento para o arquivo municipal não, você tem que documentar em uma cadeia de preservação quando você recolheu, cadê o termo? foi numa cadeia de custódia ininterrupta via REST API? isso é uma terminologia computacional? quer dizer, é uma chamada direta que eu vou fazer diretamente ao storage? ao RDC-ARC? ao repositório arquivístico digital confiável? se não houve, houve quebra, esse documento deixa de ser autêntico eu vou ter que analisar esse documento arquivisticamente fazer uma identificação arquivística e quanto muito esse documento vai poder ser para mim, mas num trabalho arquivístico num diagnóstico arquivístico um documento autenticado mas nunca mais um documento autêntico quebrou a cadeia de custódia nunca mais será autêntico vou passar para isso que eu preciso do conceito de documento autêntico e documento autenticado resolução 37 do CONARC documento autêntico é aquele que foi garantido em todo o seu ciclo de vida desde a gênese, desde a sua produção com requisitos arquivísticos com manutenção e com não interrupção da cadeia de custódia em todo o seu ciclo de vida não é documento autêntico um documento assinado com certificado digital está equivocada a MP2 e 200 gente, que fique muito claro por favor, dialoguem isso com seus colegas, com os profissionais de TI a assinatura digital o certificado digital se propõe na MP2 e 200 a garantir e nos normativos legais que tem aparecido na administração pública a garantir autenticidade e preservação não garante nem autenticidade e não garante a preservação nenhuma nem outra certificado digital assinatura digital garante o que? autoria não repúdio da produção do autor não garante preservação por quê? porque eu posso pegar esse documento aqui que foi assinado digitalmente certificado digitalmente e colocado dentro deste contexto está preservado está autêntico eu posso substituir esse documento mesmo com assinatura digital retiro ele daquele ambiente e coloco esse outro documento certificado digitalmente acabei o contexto de certificado digital acabei com o contexto de autenticidade a autenticidade arquivística referencial é o conjunto é a relação é o vínculo arquivístico o archival bound o que vem antes o que vem depois se eu retirar um documento do contexto eu perder a autenticidade se eu não fizer carimbo de tempo naquele documento ali eu abri janela e eu vou poder alterar aquele documento se esse documento tem que ser migrado convertido e não houver um ambiente arquivístico um RDC-ARC para fazer isso isso aqui está se tornando obsoleto isso aqui é uma oitiva de uma sindicância que houve e essa oitiva foi gravada em MP3 você sabe que MP3 está morto, né? morreu se eu migrar esse MP3 eu pessoa eu cidadão eu servidor da casa eu quebro a cadeia de custódia por quê? porque eu posso na migração eu posso cortar uma parte dele e não tem nenhum ambiente documentando isso tinha que ser migrado por um ambiente arquivístico por um RDC-ARC um repositório arquivístico digital confiável em uma cadeia de custódia então isso é documento autêntico mantida a sua cadeia de custódia em todo o ciclo de vida agora a maioria dos documentos produzidos hoje na casa na instituição de vocês é produzido com cadeia de custódia plena? não é? vocês não vão perder esses documentos claro que não não dá pra perder nós vamos ter que recolher esses documentos nós vamos ter que intervir urgentemente como documentos autenticado eu não posso vocês não podem assumir a custódia desses documentos e chamá-los de documentos arquivísticos autênticos porque eles não são porque eles não foram produzidos com todos os requisitos porque eles podem ter tido janelas de adulteração de quebra de cadeia de custódia que não está documentado então como é que vocês vão receber e vão documentar nos termos de recolhimento? documentos autenticados com razoável presunção de autenticidade façam isso vocês podem estar se aposentando da instituição de vocês documentem estou assumindo a custódia de documentos autenticados e não de documentos autênticos porque senão no futuro as pessoas vão acreditar que nós produzimos documentos autênticos naquela época com o princípio de não repúdio mentira os historiadores vão ter que olhar pra esse período e dizer houve um período muito problemático na produção documental brasileira em que não se produziam documentos autênticos em que se produziam documentos sem requisitos de autenticidade sem cadeia de custódia sem cadeia de preservação colocando os cidadãos brasileiros em cenário de segurança jurídica então ele vai ter um outro olhar ele vai fazer uma análise mais aprofundada porque ele sabe que não é um documento autêntico ele vai saber que aquilo ali é um documento só com razoável presunção de autenticidade pode passar também olha os dois sistemas ambiente de gestão ambiente de preservação os dois episteme separados e distintos não posso manter documento num episteme que não é dele não posso manter documento no ambiente de gestão se ele é um documento de caráter permanente o problema é exatamente o maior problema o momento mais importante que tem é esse recolhimento é essa comunicação entre a gestão e entre a preservação é exatamente o momento entre uma secretaria de governo de educação e o arquivo do estado o arquivo do município o arquivo daquela secretaria o arquivo daquele órgão porque essa essa vinculação está quebrada não está? vocês instituições arquivísticas que estão aqui vocês estão recebendo custódia dos documentos digitais hoje nesta linha ininterrupta ela está quebrada essa linha vai ter que ser reconstruída vocês vão ter que sair desta zona de conforto da instituição arquivística e vocês vão ter que vir aqui nesta zona de desconforto de domínio de metadados de domínio de requisitos e fazer recolhimento porque o dever da custódia é daqui vocês não podem se eximir não é porque veio uma política de alto nível que a gestão passe a adotar o CEI passe a adotar um sistema de uma produção de documentos digitais que exime vocês enquanto especialistas de não fazerem recolhimento eu gostei muito de algumas discussões no CEI na adoção nacional que houve a questão da Fiocruz que a Fiocruz fez um manifesto muito bonito gostei muito também da Casa Rui Barbosa que a Casa Rui Barbosa botou o CEI no seu lugar o CEI não vai produzir documentos avulsos documentos simples tipos documentais simples somente tipos documentais compostos vai haver o recolhimento vai eles serão produzidos mesmo que num sistema sem os requisitos mas não exime a competência e autonomia dos servidores da casa de fazer o que? recolhimento e preservação em uma cadeia de custódia e de preservação e eles serão recolhidos na Casa Rui Barbosa está lá no documento está lá na portaria deles é pública além de colocar o CEI no seu devido lugar foi dito vai ser recolhido mesmo que não se possa alterar o CEI porque vocês não podem alterar o CEI o termo de convênio não permite restritivo mas vai ser feito por plugin externo vai ser recolher os documentos vai ser compilar com seus metadados e vai se trazer isso para o ambiente de preservação para o arquivo permanente digital já que o documento digital é complexo e específico e tem que ter um lugar para a sua custódia não é que nem o documento analógico que ele podia estar em qualquer lugar equivocadamente equivocadamente e os nossos gestores aprenderam isso mesmo equivocado eu conseguia recuperar ele daqui 50 anos depois mesmo equivocadamente 100 anos depois eu ainda conseguia com alguma metodologia arquivística mesmo que inundado eu poderia crio congelar tirar a sujidade planificar e recuperar o conteúdo daquele documento isso não existe no digital não existe no digital é até pior que venha porque se vier ele vai ver vai vir não autêntico sem garantia de não repúdio então ele pode vir com algo que pode ser mentira sobre mim sério é melhor não vir que não venha se ele é um documento que não foi garantido a sua autenticidade pode vir uma mentira que pode me botar na cadeia que pode destruir um direito meu gente que só venham documentos autênticos que não venham documentos apócrifos pode passar também então olhem documentos correntes considerando a literatura brasileira considerando a realidade nacional mas isso se aplica inclusive ao modelo australiano inclusive ao recorde contínuo mesmo com documentos correntes intermediários a sua separação ambiente de gestão a hora do recolhimento ambiente de preservação vão ter que começar a cobrar nós temos um instrumento firme tabela de temporalidade documento está de caráter permanente ele tem que estar aonde? no arquivo permanente no RDC-ARC no repositório arquivístico digital confiável esse é o lugar dos documentos a pergunta clássica vocês instituições de arquivo vocês instituições arquivísticas vocês arquivo permanente histórico central vocês estão recebendo documentos digitais que estão sendo produzidos nas instituições de vocês? quem daqui hoje recebe custódia de documentos digitais? levanta a mão esse é o grande problema nós estamos mantendo documentos digitais fora da custódia com quebra de custódia esse é o grande problema nós estamos imputando aos colegas de TI algo que eles não foram sequer consultados eles foram consultados para desenvolver mas eles não sabiam que eles estavam sendo imputados para garantir organicidade eles não tem formação nós não temos formação eles não foram imputados para garantir preservação de documentos digitais ao longo do tempo porque não cabe na formação do profissional de TI é impossível não dá pode passar temos sido propositivos será que não é uma doideira o que está acontecendo no Brasil não é falta de cenários propositivos? por que apareceu aquela PL 7920? o governo chamou num determinado momento num determinado instante como modernização modernizar trabalhar com digitalização modernizar com digitalização não tem nexo não tem lógica nenhuma é doido pensar que eu vou modernizar um Estado produzindo papel voltar a produzir papel digitalizar certificar e botar fogo no suporte e ficar só com a representação e escrever num artigo ainda que aquela representação passa a ser original original isso é doido isso não existe no mundo inteiro lugar nenhum é maluco ele pode até ter força probante isso está lá na lei do processo civil CPC mas dizer que ele é original é maluco quer dizer eu vou poder falsificar o negócio certificar e dizer é isso aqui e ele é original não adquirir o princípio de não repúdio o que eu montar sobre você você vai ter que acreditar então quer dizer nós tínhamos realmente um cenário prospectivo de digitalização para a administração pública federal nós não tínhamos nós tínhamos um cenário antes do SEI ter acontecido para a produção de documentos digitais no Brasil não nós não tínhamos nós tínhamos um cenário de arquivamento permanente e manutenção de documentos a longo prazo então assim é uma meia culpa para a gente fazer quando os problemas acontecerem nos arquivos é essa pergunta que vai ser feita quando cai um avião obedeceram as normas quando cai um prédio foram consideradas as normas nesse prédio construíram com os padrões construíram de acordo com aquele requisito calcularam o peso que pode ter naquele metro quadrado quando acontecerem os problemas nos arquivos quando começarem a acontecer a gente vai começar a fazer esse tipo de pergunta aplicaram norma padrão modelo requisitos e políticas exatamente esses cinco itens a ordem pode ser alterada sem problema nenhum a gente sabe que o certo poderia a gente poder elaborar uma política emanar mas na realidade a gente sabe que não é assim então se a gente puder ter obediência a uma norma obediência a requisitos obediência a modelos a gente já estaria bem mas essa pergunta vai ser feita para vocês se acontecer alguma coisa nas instituições de vocês vai ser perguntado para o especialista da área vocês aplicaram normas padrões modelos requisitos e políticas sim ou não é isso porque o cidadão acredita a gente fez essa pesquisa a gente não publicou ainda vocês conhecem o observatório de documentos digitais alguns aqui já viram as publicações do observatório de documentos digitais do grupo de pesquisa a gente tem uma pesquisa paralela que a gente está fazendo ainda não publicada com cidadãos na porta das instituições públicas perguntando exatamente se o cidadão ele acredita que aquela instituição pública está aplicando normas padrões modelos requisitos e políticas sim mais de 80% dos cidadãos em todos os cálculos sem a gente usar muita terminologia arquivística nós tentamos utilizar uma terminologia bem acessível ele acredita que vocês o cidadão quer dizer a pessoa que bate lá na prefeitura que bate lá na secretaria que bate lá na justiça federal em qualquer lugar ela tem certeza que vocês estão aplicando tudo a gente está louco para publicar mas não está pronto ainda a pesquisa ela tem certeza eu pergunto vocês estão aplicando uma norma internacional para gestão de documentos? vocês estão aplicando um padrão? vocês estão aplicando um modelo de requisitos para produção de documentos?